Fala pessoal, tudo tranquilo? E o Tamar falando aqui com vocês. Pessoal, nós vamos começar a postar os vídeos do SolarZer Summit Fortaleza, tá? A Multisolar se fez presente no evento, tá certo? Então, muita informação legal. Hoje, nós iremos ver o vídeo do Alexandre Rodrigues, a questão de 5 minutos aí, de informação, algumas coisas que ele fala. Um evento muito, muito, muito bacana. Super recomendo para você que está no mercado de energia solar há muito tempo, ou você que está entrando agora, ou você que pretende entrar no mercado, SolarZer Summit. Se estiver no seu estado, você pode ir, você não vai se arrepender. Então, pessoal, você que não é inscrito no canal ainda, mas acompanha os vídeos e está te ajudando de alguma forma, duas coisas que eu vou pedir para você. Primeira, não deixe de se inscrever, não custa nada. Você vai lá, se inscreve rapidinho e volta para o vídeo de novo. Outra coisa, não saia sem deixar o seu comentário, tá? Não saia sem deixar o seu feedback, mande mensagem para a gente. Uma hora ou outra que eu estiver com o tempo, eu vou responder, tá certo? Então, sempre deixando seus comentários e se inscrevendo no canal, já vai dar uma força para a gente continuar, ok? Então, é isso. Valeu, pessoal. Sem muita conversa, vamos para o outro. Então, pessoal, vamos lá. Já disseram aqui que iam me bater muito, porque é a minha primeira vez aqui no painel, mas já estou preparado com essa questão de palco, já. Gente, vamos dar uma palma, palmas para ele, pô. Está preparado, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, certo, beleza. Então, o que acontece? Nessa questão de precificação, de cliente estar falando sobre preço, e é uma coisa que, se um painel em venda, você fala de preço, não fez nada. E, principalmente, o contexto de falar que está caro. Isso é o que mais a gente escuta falar. Só que, se você é um integrador consciente, existe a forma mais simples de você quebrar essa objeção, que é você saber a clássica lei da feira. Qual a lei da feira? Você tem que saber o preço da banana e o preço da maçã. Você não pode comprar a banana com o preço de maçã e nem maçã com o preço de banana. Então, a primeira coisa que você vai falar com o seu cliente é saber se o que ele está achando que está caro para você, realmente, a referência que ele tem do outro é igual. Quem aqui já pegou o zinha que a potência era diferente da sua? E por isso que o preço da maçã, vai lá. Me levanta a mão. É o básico. É justamente isso. E o contexto é você não focar em preços. Ponto. Se você falar, se você focar em preços, você perde a negociação. Você tem que falar em valor do cliente. É clichê? É clichê. Mas isso é o que funciona. Porque, na hora que o cara falar que o teu preço está caro, você pergunta, eu vou fazer o seguinte, se você está dizendo que o meu está caro, é porque você está com a boa referência. Concordam? E a outra referência é que ele considera o meu preço como caro. Então, se eu faz uma pergunta para ele, vamos fazer o seguinte, eu não quero ver o preço. Eu só quero que você me mostre a proposta do concorrente somente em característica técnica. Em cima disso, eu vou mostrar se realmente o meu está caro ou se o meu está barato. Alguém aqui teve algum vendedor que falou assim, ah, eu perdi o carro de preço? Alguém já teve um vendedor falando isso? Ah, eu perdi o carro de preço. Eu vou botar a mão também. Ah, pô, tá pouco. Achei que ia ser mais. É, então não tiveram o preço não, tá bom. Todo mundo vai falar isso. Perdi o carro de preço. Eu não aceito, eu não aceito, um vendedor meu falar que perdeu o carro de preço se ele não conseguir a proposta do concorrente. Se ele chegar no CRM e preencher dizendo que ele não, ele perdeu o preço e ele não conseguiu ver a proposta do concorrente, como eu falei, característica técnica, é porque ele não gerou valor suficiente para o cliente para ele ter confiança e mostrar a proposta do concorrente. Então, pessoal, não tem questão de estar caro. Se você precifica de forma correta, é a sua empresa contra você mesmo. Então, essa é a referência. Então, uma vez que o pessoal fala a questão que vai ficar caro, que tem taxação, que não sei o quê, vai, foca no seguinte, joga o jogo de hoje. Joga o jogo de hoje. Ano que vem, vai continuar a questão de tarifa de energia aumentando, Selic provavelmente vai baixar, financiamento vai melhorar. Então, joga o jogo de hoje. Em cima disso, você vai ver que você, muito provavelmente, vai tomar desrescentes. não errem querendo comparar a empresa de vocês comprida com o concorrente irresponsável. Comparem a empresa de vocês com a empresa de vocês. Foi bom a resposta? Não, eu vou até ir para falar isso de novo, Fala. Eu estou solicitando que você se levante. Não, mas você não vai pedir. Você só fala o quê? O que eu falo o quê? Essa última frase, repete para eles, Fala. Ah, tá bom. Que eu queria, não é mesmo? Você também quer saber o público, não é? Eu não pude. Anota isso, pelo amor de Deus. Pessoal, é o seguinte. Não comparem a empresa de vocês com a empresa de integrador irresponsável. Comparem a empresa de vocês com a empresa de vocês. Só para complementar, já que eu estou em pé, Fala, Fala. Quer fazer mais hoje? Não, não, não. É isso. Muita gente fala assim para mim. Alexandre, tu não fica muito preocupado com os preços baratos que os concorrentes estão fazendo? Eu falo para ele, pessoal. Vocês têm que se vencer todo dia. Eu não tenho tempo de olhar para a concorrente porque todos os dias eu tenho que vencer com um concorrente emplacável que não dorme, isso é o mesmo. Então, se você acordar pensando como é a nossa empresa ser uma empresa melhor, com certeza você não vai se preocupar com o concorrente. Beleza? Pala, galera, gente. Pala. E aí?